Boa noite, são 6 horas e 39 minutos. Um dos médicos mais conhecidos de Fortaleza foi morto agora há pouco durante tentativa de assalto na Avenida Bezerra de Menezes. A repórter Emanuela Braga está no local e por telefone tem mais informações. Emanuela? Sim, só o assalto foi a clínica Valdo Pessoa na Avenida Bezerra de Menezes. Dois homens chegaram em uma moto e invadiram o local. Segundo a polícia, ao anunciar o assalto, o dono da clínica, o médico oftalmologista Valdo Pessoa, teria reagido. Ele teria trocado tiros com os bandidos, mas foi atingido por 5 disparos. O médico ainda chegou a ser socorrido, mas morreu no IJF. Um dos bandidos, exatamente o que teria trocado tiros com o médico, ele chegou a ser atingido, mas chegou a correr por cerca de 200 metros. E mais à frente, teria sido atingido por mais dois tiros por um homem não identificado. O bandido morreu no hospital. Segundo as informações, o outro assaltante, o segundo assaltante, teria conseguido fugir do moto. Nesse exato momento, várias viaturas da polícia militar fazem rondas pelo local, no sentido de prender esse homem. E segundo informações, ele com o bandido que teria morrido, agora que morreu, nesse assalto, eles seriam os dois homens que vinham assaltando vários estabelecimentos policiais aqui da Avenida Bezerra de Menezes. Emanuela Braga, direto da Avenida Bezerra de Menezes, para o Em Cima da Hora. O médico Francisco Valdo Pessoa de Almeida tinha 69 anos e foi o fundador do Banco de Olhos do Ceará. Era presidente da Sociedade de Assistência aos Cegos do Ceará, onde há 40 anos exercia atividade filantrópica.